Ontem, comerciantes aqui da cidade realizaram um protesto contra o decreto do governo do estado que restringiu o funcionamento de algumas atividades. Algumas atividades ficaram proibidas por esse decreto do governo do estado. A gente já falou bastante sobre isso. O decreto do governo do estado proibiu o funcionamento das atividades consideradas não essenciais. Com isso, o prefeito Ângelo Guerreiro acatou um pedido dos comerciantes de Três Lagos e publicou um novo decreto. Pelo decreto municipal, essas atividades podem funcionar. Mesmo com esse decreto do município, que autoriza o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, mesmo assim, os comerciantes foram às ruas da cidade protestar contra o decreto do governo do estado. A Daiane Oliveira acompanhou a manifestação ontem e traz as informações pra gente agora. Os manifestantes ocuparam praticamente quatro quadras da avenida Rosário Congro. E à medida que saíam, outros chegavam para fazer parte do movimento. Diante do decreto municipal assinado pelo prefeito Ângelo Guerreiro, que autoriza o comércio a trabalhar e mantém o toque de recolher das nove da noite às cinco da manhã, porém vai contra a determinação do estado quanto ao toque de recolher e muitas outras restrições impostas, os trabalhadores do setor de alimentos alegam que não é possível viver somente de delivery, pois representa apenas 20% das vendas, como é o caso dos bares e restaurantes. Isso mesmo, nós estamos aqui defendendo o decreto municipal. O prefeito Ângelo Guerreiro, junto com a Câmara dos Vereadores, fizeram o seu papel de escutar o povo. O povo precisa trabalhar, não tem mais condições de fechar, não tem mais condições de ajudar dessa forma. Nós já estamos ajudando há um ano e meio, nós sabemos, todos nós tivemos alguma pessoa íntima que nós perdemos, isso é muito doloroso, porém nós precisamos voltar a trabalhar porque tudo custa muito caro, e os impostos estão aí, nós não temos nenhum tipo de auxílio de alguma forma e só alguns setores estão pagando essa conta, como bares, restaurantes, eventos e o comércio. Então basta, enquanto outros setores estão tendo lucros muito altos, faturamentos acima do normal, e nosso setor só está indo de mal a pior, pessoas fechando, nós estamos falando de empresas familiares, então as pessoas acham que são empresas grandes, não é, 90% constitui de empresas pequenas, são famílias, é o espetinho, é o pastel, os eventos, faz mais de um ano que não trabalham, então essas pessoas também são famílias, então a gente sabe e pede isso, pediu isso ao Ângelo Guerreiro, junto com os vereadores e conseguimos, o município conseguiu esse decreto, junto com as entidades. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas expressa que a intenção é a conciliação dos interesses da atividade econômica e da saúde da população. Na verdade, nós estamos há 15 meses nessa luta, tentando garantir a melhor forma possível que se faça conciliação entre os interesses de saúde e os interesses da atividade econômica. Foi criado o Comitê de Combate ao Covid em Três Lagoas, que teve um trabalho exemplar no sentido de construir essa estratégia de equilibrar esses interesses. Nós participamos ativamente, junto com outras associações que representam o interesse econômico, dentro desse comitê e sempre tivemos muita responsabilidade em relação às nossas decisões. Nesse momento, o que está acontecendo? Nós acreditamos, é uma posição quase que unâmine quando se fala de sociedade, quando se fala de governo, quando se fala do próprio comitê. Nós estamos numa situação quase unâmine de acreditar que nós temos condições de manter o nosso comércio aberto, porque nós encontramos em relativo controle da pandemia em Três Lagoas. Esta é a cena que ficará guardado na memória pelo aniversário dos 106 anos de Três Lagoas, dia 15 de junho de 2021, quando o comércio foi às ruas fazer uma carreata até o hospital regional, solicitando ao governo do estado que eles possam seguir trabalhando, mesmo diante de todos os cuidados para a não disseminação da Covid-19, e pedindo também que o hospital fique pronto para atender a população. Nós estamos juntos nessa união. Então, governador, se você quer gastar alguma energia hoje, gaste resolvendo um hospital regional, que teria salvado muitas vidas. Uma maioria dessas 200 pessoas poderiam estar aqui. Nós poderíamos resolver o problema do estado. A gente não quer saber quem ganhou, quem não ganhou, quem deixou de falar, quem não deixou de ganhar. Vocês, o governador, o executivo, os vereadores, têm que escutar a vontade do povo. O povo quer trabalhar. Na última visita do governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que veio a Três Lagoas no dia 27 de maio, foi garantido que as obras do hospital regional ficam prontas em até 90 dias. Agora, resolvido aqui, com a empresa, dentro de 90 dias, conclui o hospital regional. Já temos os equipamentos para poder fazer uma nova estruturação de saúde aqui para a costa leste, que é um sonho de todos vocês e nosso também. E aí E aí